Música Rô Berlim-Ramelau, sida Guilemai, tamba Governo Timor-Leste, sida conclui pagamento. Rô Berlim-Ramelau, sida Guilemai, tamba Governo Timor-Leste, sida argumento, sidaez Guilemai, tamba Governo Timor-Leste, sida Guilemai, tamba Governo Timor-Leste, sida acumpri responsabilidade, nebeha kere kiha kontrato. Total orçamento nebe Governo Timor-Leste ou Governo Alemanha gastar barô Berlim-Ramelau, hamutuk euro tokan sanoresinen, noda daune Governo Timor-Leste hala napagamento porcentual nuluk, falta porcentual nuluk kat token ahaat. Isso é falha atualmente. Hoje em outubro, mas agora, a situação de agora, a situação de agora, quando a gente tem a audiência, a gente tem a força maior. Isso é um problema, mas acontece de dois lugares. A situação de covid, depois de emacina, mas a situação é um protocolo na parte dele. Por exemplo, a razão não é, mas muda o horário. A razão não é, mas não é, mas não é. Se você não for o horário, o horário, quando acontece a razão, a razão é que a razão é que está acontecendo, mas aí você tem o problema. E a situação, a razão não é que o governo consegue, não é, cumpre o dever, não é mesmo que o governo for. O governo tem o dever, a companhia. Por exemplo, em 2020, tem selo, saída, mas aí tem dever, o governo não prensa selo. E a situação é que o orçamento é 2, do orçamento de arrasco, como se estava, isso não era. A situação agora é normal. Isso não é parte do problema. Mas a parte do problema, a gente tem que considerar que o valor, isso parte do valor, a minha contribuição, mas o rol tem que ser mais doente. A situação não é que a gente enfrenta. Então, o horário é que a gente tem que fazer. Enquanto a gente consegue essa certificação, mas agora é em Sânghai. Mas quando a gente não vai produzir, a construção de Yenchan, a gente tem que chegar noements de distrito. Agora podemos ir em Sânghai, porque as pessoas pessoas se preparam para ir a sair. Mas quando a gente está em Sânghai, então normalmente precisamos prestar perguntas para isso, se é preciso cumprir. Por exemplo, a gente tem que ter uma certificação. Certificação de tricolos. Então, isto não foi certificado... O Norge foi em Tama. Norte foi em Tama... Foi em Tama... Foi em Tama... Se tenta... Se te consegue... Se te consegue... Então, você tem Tama... Agora... 20... 26 agora, está certificado... E está esperando que está 26 de outubro, não é? Então, a robo... Ele sai mais, não é? Depois... Nós temos que cumprir o responsável, mas, claro, menciona o contrato. Agora, a partir da equipe, nós organizamos o CNA, nós temos que fazer o contrato. A partir da equipe, nós temos que fazer o serviço entre finanças, tesouros, o CNA. O erro refere ao orçamento da contrapartilha. Contrapartilha da equipe, o governo Alemanha é 50%, o governo Timor é 50%. O governo Alemanha é quase selo rotona, selo rotona é 252 mil, 250 mil por 2 ribos, 252 mil. Agora, o governo Timor-Leste é 3.5 milhões de euros, quase...